A CIDADE NO BRASIL Vivemos numa sociedade marcada por uma quase constante inovação a nível tecnológico e digital, que afeta muitos aspectos da vida social das pessoas. Para serem bem-sucedidos na sua vida pessoal, escolar e profissional, os jovens têm hoje não só de dominar os saberes convencionais, como também de desenvolver um conjunto de novas competências de literacia, cada vez mais complexas e variadas. As instituições educativas, para fazer face a estas exigências, têm desenvolvido um conjunto de estratégias, nas quais a Biblioteca Escolar também tem lugar. A Biblioteca Escolar é utilizada pelos alunos da escola para consultarem livros, fazerem pesquisa e fazerem os trabalhos de casa. Gosto de fazer os trabalhos de casa num sítio sossegado? Então venha à Biblioteca. Venho aqui para ler livros que os meus amigos me falam. Gosto de ver filmes e ouvir música aqui na Biblioteca com os meus amigos. Na Biblioteca posso usar o computador para fazer trabalho, já que em casa não tenho essa possibilidade. Os projetos aqui desenvolvidos dizem respeito a todas as disciplinas e basicamente é o projeto da promoção da leitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto